Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo dessa vez pra falarmos de evento galera! Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já ative o sininho, se inscreva no canal se não for inscrito pra não perder nenhum vídeo, porque já saindo vídeo novos aí todos os dias pra você! Bom sobreviventes, depois de algum tempo sem trazer evento, vou estar voltando com os eventos no nosso servidor e também aqui no canal O evento dessa vez galera, não é um evento em si dentro do servidor, mas é, calma que eu vou explicar pra você como que é e o que que se trata O evento dessa vez se trata o seguinte galera, temos um grupo de ARC lá no Facebook Todos são muito bem-vindos a estar participando dele, é só você tá entrando, o link vai estar na descrição, é esse que vocês estão vendo aqui ARC, subwoofer, volventmobile, brasil.br e Iago Games IG Atualmente temos 101 membros galera, então vem pra cá, vem fazer parte pra você ver coisas interessantes Que eu posto aqui também, vídeos novos que saem no canal, igualzinho o último vídeo que saiu ontem da masmorra Com um bug inacreditável, então eu sempre posto coisas interessantes e vocês também podem estar postando Enfim, vamos estar falando sobre o nosso evento galera O nosso evento, ele requer que você esteja participando do nosso grupo Pra você aí, tá podendo concorrer O evento se trata da foto mais bonita, escolhida pelo público, tirada no meu servidor galera Pra quem não sabe, temos o servidor de ARC Mobile, o Iago Games IGP VX Médio Onde todos são muito bem-vindos a estar jogando nele pessoal E como vai proceder esse evento? Você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, vou tá deixando o link na descrição Você vai clicar em participar do grupo, eu vou tá aceitando você tá participando do grupo E depois você vai tá fazendo uma publicação aqui no nosso grupo do WhatsApp Colocando a hashtag Iago Games IG galera Então você vem, entra no nosso grupo pra você tá participando Posta sua foto aí, pode ser qualquer foto no meu servidor Pode ser uma foto comigo fazendo masmorra Pode ser uma foto do seu melhor dino, uma foto da sua base Pode ser qualquer foto no meu servidor E você posta aqui no nosso grupo com a hashtag Iago Games galera Muito importante, não esqueçam de colocar a hashtag Iago Games Que é a partir dela que eu vou procurar as fotos E a foto escolhida vai ser da seguinte maneira A foto que tiver mais likes vai ser a nossa vencedora Galera, a partir do momento que saiu esse vídeo pra vocês Já está valendo Você pode entrar lá Postar a hashtag Iago Games Pra você tá concorrendo qualquer foto de Arc Mobile no meu servidor galera E é o seguinte O evento vai se estender aí até domingo Então vocês vão ter aí Quinta, sexta, sábado e domingo Pra tá postando a foto de vocês Domingo eu vejo a foto que teve mais likes E posto na nossa comunidade aqui no YouTube O Ganhador Pra quem ganhar aí Que tiver mais curtidas galera Então você tem aquele amigo que gosta de ar Que fala pra ele entrar no grupo Se ele não for participar Pelo menos pra ele entrar aqui no grupo Pra te dar aquela força Pra te dar aquela moral Te dar aquele like Porque a foto que tiver mais likes Será a foto campeão E você que postou a foto Você também pode dar o like na sua foto E tá dando like também Nas fotos de outros players galera Lembrando que A recompensa galera Ela vai ser uma recompensa especial Geralmente nos eventos que eu faço aqui Eu mostro a recompensa Eu falo a recompensa Essa eu não vou mostrar galera A recompensa que eu posso falar pra você É um baú recheado de itens galera Baú não É um cofre É um cofre Recheado de Itens God Que é polímero É metal Pérola negra Recheado de elementos iri Recheado de itens prêmio Recheado aí também De troféus BPs Kits Patrocinadores Então enfim Vai ser um baú recheado De coisas Eu não vou falar Eu não vou até mostrar Porque quem vai escolher Será você ganhador Você vai escolher Qual prêmio que você quer Olha só que legal hein Então você vai entrar no nosso Grupo do Facebook Postar a sua melhor foto Vai tá concorrendo aí E a foto que tiver mais likes Vai ganhar E você escolhe qual o seu prêmio aí Com o cofre recheado De itens galera Então tá muito fácil Participar Tá muito bacana Você que não joga no nosso servidor Dá tempo de você entrar lá Tirar aquela fotinha show Aquela fotinha bonita Vem aqui no nosso grupo E tá postando galera Caso de empate galera Nós admins podemos também ir lá Dar o like Eu não vou dar like Em nenhuma por enquanto Porque no caso de empate Vamos supor lá Que ficaram três fotos Com a mesma quantidade de likes Eu vou lá e dou um like Em uma delas Para desempatar Beleza? Então Meus admins aí O Yuri, o Fuga e a Gabi Podem tá dando like Votando naquele Que acha melhor né A foto mais bonita Sem problema Mas eu em particular Não vou Porque eu vou ser o critério De desempate galera Se eu ver que a foto Tá desempatada ali Eu vou dar o meu like Pra ver qual é a melhor foto Galera Então Regras Entra no nosso grupo Posta sua foto de Ark Mobile Tirada no meu servidor Com a hashtag Iago Games E pra você já estar participando Aquela foto Que tiver mais likes Até domingo Vai ser a nossa grande ganhadora É aquilo galera Você tem aquele amigo seu Que curte Ark Fala já pra entrar no nosso grupo Mesmo se não for participar Ele entrar E deixar aquele like Pra te ajudar Quem sabe você pode levar Um cofre recheado De itens Galera Esse é um evento Que a gente tá voltando aí Com os eventos Não só no nosso servidor Mas também Aqui no canal Pra você tá ganhando itens E digo pra vocês Após esse evento Aqui da Soto Vamos voltar com os eventos Dentro do nosso servidor Galera Vamos voltar aí Eventos de batalha De corridas De lutas Enfim Vários eventos Interessantes Pra vocês Então Vem pra cá Se inscreve no canal Se não for inscrito Pra você não perder Nenhum evento Até porque Todos os eventos Aqui do canal Vocês podem participar Que você vai ter Grandes chances De ganhar Galera Sobre eventos Então eu vou deixar O link aí Do nosso grupo Na descrição Pra você Tá entrando lá E poder tá participando Já deixo aqui Uma boa sorte A todos E galera Cuidado pra vocês Não postarem aqui Fotos De outros eventos Que a gente já fez Porque a gente já fez Um evento Aqui De melhor foto Só que nessa gente Que escolhi Então cuidado Pra você não acabar Postando a mesma foto De novo Vai lá Tira uma foto diferente Uma foto bonita E posta aqui Beleza? Então o vídeo de hoje Então foi mais Pra falar sobre Esse evento bacana Que a gente tá fazendo aqui Não é mais um evento É um concurso De melhor foto Com essa premiação Show Um cofre recheado De itens A sua escolha Galera Beleza sobre eventos O vídeo de hoje Então vai ficando por aqui Espero que aí Que vocês tenham gostado Desse novo evento Desse novo concurso E já deixa o like Galera E galera Uma coisa bem importante Antes que eu me esqueça Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E ativa o sininho Porque a atualização Do Arc Mobile Tá vindo aí Galera Assim que ela sair Ela tá pra sair A qualquer dia Dessa semana Da semana que vem Enfim Ela tá pra sair A qualquer momento E é claro Se sair Eu vou trazer vídeo Dela aqui No canal Galera Então já Se inscreva E ativa O sininho E se possível Deixa aquele like Também Eu vou ficar No tempo Por aqui Então Quem não escolheu E fui E se inscreva